Música Câmara participa de comissão externa que fiscaliza a perturbação ao sossego público. A comissão especial irá acompanhar as doações do Governo Federal às cozinhas comunitárias. Exposição Retrato Estacional está aberta ao público para visitação na Câmara. O Câmara Notícias está começando. Acompanhe agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Música Olá! Na última semana, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que altera o plano de carreira dos servidores públicos municipais. E ainda aprovaram a constituição de uma comissão especial que irá fiscalizar as doações do Governo Federal às cozinhas comunitárias de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 17 de setembro, no plenário Coronel Valença, os vereadores aprovaram um projeto de lei que altera a lei municipal, a qual extingue e cria cargos no quadro de pessoal efetivo do Poder Executivo Municipal. Conforme a justificativa do projeto, o objetivo da matéria é adequar a nomenclatura correta do cargo de tradutor e intérprete de língua de sinais à legislação federal. Na mesma sessão, os vereadores aprovaram e constituíram uma comissão especial que irá fiscalizar as doações do Governo Federal às cozinhas comunitárias de Santa Maria. O autor do pedido para a formação da comissão comenta o objetivo do trabalho. O que nós vamos fazer? Um trabalho técnico, principalmente em relação ao envolvimento da Universidade Federal de Santa Maria, em que se colocou como órgão que vai fazer a distribuição. E nós queremos entender, vereador Anitta, e fazer uma consulta aos diversos órgãos que estão envolvidos. E eu trago o porquê. Aqui no município de Santa Maria nós temos as cozinhas solidárias, as cozinhas comunitárias. E elas têm um cadastro, vereador Tônio Oliveira, no Governo Federal, e elas têm a participação junto à Defesa Civil e junto aqui também à Secretaria de Desenvolvimento Social, elas têm essa correlação. Então, o que nós queremos elucidar? E aqui fica, por isso que eu falo que é um trabalho técnico, um trabalho de questionamento, via a Universidade Federal de Santa Maria, Controladoria Geral da União, os próprios ministérios envolvidos, o próprio Ministério de Desenvolvimento Social, que tem a participação e a correlação nisso. Nós queremos entender o que a população, na verdade, está nos questionando. Por indicação das bancadas parlamentares, a comissão ficou formada pelos vereadores Pablo Pacheco, do PP, como presidente, Tônio Oliveira, do Podemos, como vice-presidente, e Admar Pozzobon, do PSDB, como relator. Regimentalmente, as comissões especiais têm duração de 60 dias, podendo ser prorrogadas por mais 30, caso necessário. As reuniões da mesa diretora acontecem ordinariamente, de maneira quinzenal, ou sempre que necessário. Na última reunião do colegiado, os vereadores trataram de demandas administrativas e sobre as atividades da Comissão Especial das Cozinhas Comunitárias. A mesa diretora esteve reunida recentemente para alinhar questões referentes ao andamento administrativo do Parlamento e também para tratar da criação de duas comissões, uma especial e outra de representação externa. Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente do Legislativo, o vereador Manuel Badic, do União Brasil. A chamada Comissão Especial das Cozinhas Comunitárias, que foi aprovada e criada na sessão do último dia 17, tem como objetivo averiguar a situação de doações remetidas pelo governo federal, o que gerou uma denúncia no Ministério Público. Ficou definido que o presidente do colegiado será o vereador Pablo Pacheco, do Progressistas, autor da solicitação, com o vereador Tônio Oliveira, do Podemos, como vice-presidente, e o vereador Adhemar Pozobon, do PSDB, como relator. Na mesma reunião da mesa diretora, também foi instaurada uma comissão de representação para averiguar denúncias por descumprimento das normas do sossego público na região oeste de Santa Maria. As reuniões da mesa diretora, que tratam dos trabalhos administrativos e legislativos do Parlamento, são quinzenais e participam da reunião os parlamentares Pablo Pacheco, Adhemar Pozobon, Tônio Oliveira, Divago Ribeiro, do PSDB, Adelar Vargas, do MDB, ou Bolinha, e Alexandre Pinzão Vargas, do Republicanos. A moção de congratulação é uma homenagem feita pelo Poder Legislativo a pessoas, empresas ou entidades de destaque. Na sessão do dia 17 de setembro, a Diretoria de Comunicação da Casa e a nossa TV Câmara receberam essa moção em reconhecimento à cobertura das eleições de 2024. A moção foi entregue aos integrantes da Diretoria de Comunicação no plenário Coronel Valença. Os jornalistas da Casa Camila Porto e Matheus Azevedo, âncoras dos debates a prefeito e vice-prefeito, representaram a diretoria junto à mesa diretora. O autor da moção foi o vereador Pablo Pacheco, do Progressistas. O parlamentar destacou que às vezes os vereadores não imaginam o alcance que a TV Legislativa tem em Santa Maria. Tenho certeza que vários dos colegas vereadores, principalmente os de primeira legislatura, são surpreendidos nas ruas do quanto que a TV Câmara chega longe, chega onde muitas vezes a gente não imaginava. Pablo Pacheco reforçou que a entrega da moção é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela TV Câmara e destacou o profissionalismo dos integrantes da Diretoria de Comunicação Social na realização dos debates. O reconhecimento à divisão da TV Câmara e à Diretoria de Comunicação Social do Legislativo Santamariense, nós parabenizamos pelos trabalhos referentes à cobertura eleitoral do pleito de 2024. Os profissionais de ambos os setores, jornalistas, cinegrafistas, editores e estagiários, mostraram empenho na execução de dois importantes debates com os prefeituráveis e também com os candidatos a vice-prefeito. A TV Câmara representou, de sobremaneira, a função de uma televisão legislativa ao proporcionar o momento de conhecimento e reconhecimento dos candidatos e das suas propostas para Santa Maria. Além dos debates, os profissionais da comunicação institucional oportunizaram dois quadros importantes, o Fala Pré-Candidato e depois o Fala Candidato. Ambas as iniciativas ainda se deram antes mesmo das TVs e rádios comerciais. Profissionalismo e entrega marcaram o trabalho de toda a equipe da TV Câmara e da Diretoria de Comunicação Social durante a realização de pré e pós-debate em ambas as iniciativas. De forma democrática e republicana, os setores da comunicação institucional oportunizaram de forma isonômica igual espaço aqueles que se colocam na disputa do cargo a prefeito e também de vice-prefeito. Em nome de toda a Diretoria de Comunicação, eu agradeço aos vereadores pela aprovação dessa moção. A Câmara realizou a audiência pública para debater com a comunidade a obrigatoriedade da matrícula de irmãos no mesmo estabelecimento escolar da rede municipal. A audiência pública do projeto de lei complementar de número 4 de 2024 referente à obrigatoriedade da matrícula de irmãos no mesmo estabelecimento escolar ocorreu no dia 18 de setembro no plenarinho da Casa Legislativa de Santa Maria. Participaram da plenária representantes da Secretaria Municipal de Educação, da 8ª Coordenadoria Regional de Educação, vereadores e a comunidade em geral. O colegiado que analisa a matéria é formado pelos parlamentares Juliano Soares, do PSDB, como presidente, Pablo Pacheco, do PP, vice-presidente, e Tobias Calil, do PL, como relator. A gente resolveu então abrir esse debate para debater com a comunidade, com os professores, para ver se a gente consegue melhorar essa situação para pais, que tem uma situação que, por vezes, matricula o filho num colégio, num bairro, e daí o outro filho ficou no outro bairro. A gente sabe que tem questões de default de vaga, mas a nossa intenção nesse projeto aqui é ajudar a todos. A gente entende, sim, que é importante estarmos discutindo os requisitos para o ingresso das crianças e dos nossos estudantes na rede municipal, considerando principalmente aquilo que nos compete, que são, sim, as nossas crianças, considerando de zero a cinco anos, considerando, então, pré-escola e etapa creche. E também, pensando nos anos iniciais e anos finais, é um dos nossos requisitos, é um dos nossos primeiros requisitos a ter irmãos em uma escola, naquela escola pretendida, para que essa criança seja designada para ali também. Entre os nossos outros critérios, tem a questão do zoneamento. Então, é nossa responsabilidade a questão dos dois quilômetros, de distância da casa até a escola. Esse é um dos requisitos que a gente procura sempre seguir também. Sugestões de alterações ou melhorias no projeto podem ser protocoladas na Câmara até o dia 3 de outubro. O projeto de lei pode ser conferido na íntegra no site da Câmara, que é o www.câmara-sm.rs.gov.br, na aba Matérias em Tramitação. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente voltou a tratar das demandas reivindicadas por servidores da Unidade Básica de Saúde da Vila Lídia e pela comunidade que utiliza esse serviço. Para, mais uma vez, tentar intermediar essa situação, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente convidou para essa reunião servidores da Unidade Básica de Saúde, usuários do Sistema Único de Saúde e o secretário de município de elaboração de projetos e captação de recursos, na perspectiva de que as demandas da comunidade sejam atendidas pelo Poder Executivo. Em primeiro lugar, uma reforma na rede elétrica da unidade, que é uma unidade antiga, precisa de reparos, precisa de reformas, para que a gente consiga instalar ar-condicionado em todas as salas, manter sala de vacina aberta no verão, porque na atual estrutura a gente não está podendo fazer isso. Os ars estão estragando, não dá para instalar mais nada por conta desse déficit energético e aí a gente precisa dessa reforma em primeiro lugar. Depois vem as questões de ampliação, ampliar a unidade com espaços para os usuários ficarem mais acomodados, ampliar a recepção, ali a entrada, a colocação de rampa, colocar mais salas, fazer salas para as pessoas poderem ser atendidas, mas a prioridade inicial é a questão elétrica. Tu relataste durante a reunião de hoje que tu desmaiou no último verão por conta do calor. Sim, a minha sala é muito quente, tinha um ar-condicionado, foi roubado, e aí não foi reposto por essa justificativa da energia elétrica, e realmente foi um dia que estava muito quente e eu desmaiei dentro da sala. E assim como as gestantes, principalmente em final da gestação, já teve vários episódios de gente passando mal, no frio, é muito frio, é complicado de atender as pessoas também, fazer um bom exame físico por conta da falta do ar. Mas para o Executivo Municipal atender as demandas dos servidores e usuários da UBS da Vila Lídia, é necessário que sejam realizados projetos técnicos. E conforme a comunidade, esse tem sido o primeiro empecilho. Desde o ano passado, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente vem intermediando essa pauta entre o Executivo Municipal e moradores e servidores da unidade básica da Vila Lídia. Na reunião de hoje, o Secretário Municipal de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos se comprometeu em realizar uma visita técnica no local para a posterior elaboração do projeto. Pelo que foi colocado nesta reunião, nós temos um trabalho, fazemos um trabalho dentro da SECAP, juntamente com todos os nossos técnicos, em que nós fazemos, olhamos com um olhar um pouco aguçado quando envolve a segurança do prédio público. do que foi relatado aqui, é a impossibilidade de utilizar de forma adequada todo o espaço, devido à fragilidade com que se encontra a rede elétrica e, muitas das vezes, não consegue fazer a refrigeração adequada, muito menos com o uso das pessoas dentro de cada um dos compartimentos, em cada uma das salas de atendimento. E, com isso, nós já estamos indo ao local, já organizei com meus técnicos, indo ao local para ver a gravidade com que nós vamos encontrar a unidade de saúde. Fora isso, que é o que nós estamos falando com as representantes da unidade de saúde, nós vamos olhar o projeto em si, o que eles, na verdade, enquanto concepção de necessidade efetiva, precisa naquela região. E, com isso, com certeza, o próprio Ministério, as próprias secretarias de Estado, eles têm projetos padrões, de modelos padrões, para determinados tipos de assistência da saúde que são realizados. Então, nós vamos abrir duas áreas de atendimento para que a unidade de saúde da Vila Lídia fique adequadamente. Com esse desfecho, Sharon considera que a reunião foi positiva e manifesta o desejo de que a situação se resolva de fato. Eu acho que foi excelente, especialmente porque a gente não está aqui enquanto equipe, a gente está aqui enquanto Conselho Local de Saúde, a comunidade nos deu essa força. E eu acho que é isso, não adianta a gente só ficar reclamando ou se acomodar e ver os problemas acontecerem. A gente tem que procurar soluções. Acho que a gente foi bem acolhido pela comissão, todos se propuseram a ajudar. Estou saindo daqui bem feliz e bem esperançosa que a gente vai conseguir resolver as coisas para dar um atendimento digno para as pessoas, que é o que elas merecem. Uma turma de alunos do curso de Relações Públicas da Universidade Federal de Santa Maria visitou a Câmara de Vereadores na última semana. Acompanhe. Os acadêmicos foram recepcionados pelas Relações Públicas da Casa Alexandra Chimanco, que explicou sobre o funcionamento do Legislativo e a atuação dos profissionais de comunicação na Casa do Povo. Os profissionais da TV Câmara também tiraram dúvidas dos alunos a respeito da comunicação pública e institucional no Parlamento e sobre o planejamento e execução dos debates a prefeito e vice-prefeito realizados pela Diretoria de Comunicação Social nos meses de agosto e setembro. Os alunos foram acompanhados pela professora Jaqueline Kegler, que ministra a disciplina Relações Públicas em Instituições Públicas. Para agendar uma visita guiada à Câmara, entre em contato com o Setor de Relações Públicas pelo telefone 553-220-7252 ou ainda pelo e-mail rp-câmara-sm.rs.gov.br. O Poder Legislativo de Santa Maria realizou reunião no dia 18 de setembro com representantes do Poder Executivo, do Conselho Tutelar e de diversas forças de segurança pública para tratar sobre a perturbação ao sossego público lá na Avenida Elvio Basso. A atividade aconteceu no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Santa Maria, o CIOSP, e foram debatidas alternativas para que o sossego público seja respeitado na Avenida. Conforme o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, a comunidade reclamou a situação aos vereadores e isso motivou a realização da reunião. Foi algumas pessoas que chegaram até a Câmara de Vereadores fazendo boletim de ocorrência, enfim, encaminhando a vários vereadores pedido, né? E a partir de então a mesa diretora se reuniu, formou uma comissão de três vereadores e veio hoje coroar com essa reunião tão importante onde os órgãos de segurança do município, do Estado, enfim, até mesmo a Polícia Federal que estava, fizemos um trabalho em conjunto para tentarmos ver o melhor caminho. Então eu vejo com bons olhos, acho que foi excelente essa reunião e agora vamos fazer a parte operacional. Quem faz isso são os órgãos de segurança do Estado e do nosso município. Nesse sentido, como deliberação, ficou definido que a Brigada Militar, juntamente com outras instituições de segurança, vai elaborar um plano operacional para fiscalizar possíveis casos de perturbação do sossego público na Avenida Elvio Basso. A gente já tem algumas estratégias traçadas em conjunto com os outros órgãos municipais e estaduais, inclusive federais. E, na realidade, sobre a estratégia, a gente já não vai deixar tão claro assim para não dar, digamos assim, fogo, armas para o inimigo, o nosso oponente que é a perturbação. Mas a gente já está bem delimitado com algumas operações, a gente vai fazer em conjunto, então, na realidade, vai agregar bastante porque, como sistema de segurança, a gente, unidos, a gente consegue fazer as coisas de uma melhor forma. Já o CIOSP vai monitorar as forças de segurança com informações, conforme afirma o coordenador do órgão. O Gabinete de Gestão Integrada e o CIOSP têm um papel fundamental, é que receber as comunicações e repassar para as unidades operacionais. Aqui, hoje, foi discutido isso, colocamos todos os instrumentos que nós temos tecnológicos do centro integrado aqui para auxiliar o agente operador de ponta lá para que ele seja subsidiado de informações. Nós seguiremos acompanhando esse assunto. No dia 19 de setembro, os vereadores aprovaram dois projetos de lei. Acompanhe agora. No plenário Coronel Valença, os vereadores apreciaram e aprovaram a proposição que denomina de criança cidadã a nova escola municipal de educação infantil do Parque Pinheiro Machado, localizada na rua Antônio Rossi. A escola de nome criança cidadã para a nova unidade educacional de educação infantil reflete o compromisso de nossa cidade em promover uma educação inclusiva, cidadã e voltada para o desenvolvimento integral de nossas crianças. Esse nome não é apenas simbólico, mas carrega aí um produto, um profundo significado de que está alinhado com os valores e objetivos que noteiam a educação infantil. O termo criança cidadã enfatiza a importância de reconhecer desde os primeiros anos de vida a criança como um ser de direitos, ativo em seu processo de aprendizagem e capaz de exercer sua cidadania de forma plena. A educação infantil é a base para a formação de cidadãos conscientes, críticos e participativos e este projeto de lei visa reforçar essa concepção. Em sessão extraordinária ocorrida na mesma data, o projeto de lei que institui o programa de microcrédito intitulado Juro Zero Santa Maria foi aprovado. A matéria autoriza a Prefeitura de Santa Maria a subsidiar juros e encargos de financiamentos concedidos para a organização da sociedade civil de interesse público através da Instituição Comunitária de Crédito Central e Membuí Microfinanças e da Outras Providências. Você sabia que a Prefeitura Municipal oferece desconto no IPTU para quem adota as medidas de redução do impacto ambiental? O prazo final para solicitar esse benefício termina agora no dia 30 de setembro. E o nosso repórter Lua Santos nos traz mais informações sobre o IPTU Verde. Oi, Lua! Olá, Camila, e a todos que nos acompanham no Câmara Notícias. O IPTU Verde foi instituído no ano de 2022. Para você que nos acompanha aqui na TV Câmara Santa Maria, você deve ficar atento aos prazos para o benefício do IPTU Verde para o ano de 2025, já que o prazo termina no próximo dia 30 de setembro. O programa concede benefícios tributários ao contribuinte que adotar a medidas de redução dos impactos ambientais para proteger, preservar e recuperar o meio ambiente. O IPTU Verde possibilita um desconto na cobrança desse imposto de 4% a 20%. Segundo informações da Secretaria Municipal de Finanças, neste ano de 2024, cerca de 740 pessoas foram beneficiadas pelo IPTU Verde. Para ter mais informações sobre o IPTU Verde que termina no dia 30 de setembro, o prazo para solicitar esse desconto, você pode acessar o site santamaria.rs.gov.br. Lá você vai ter uma aba IPTU Verde com todas as informações sobre esse benefício. Reforçando, então, que vai até o dia 30 de setembro, o prazo para solicitar o IPTU Verde para o ano de 2025. Volto com o tio Camila no estúdio do Câmara Notícias. Obrigada pelas informações, Luan. A sala Eduardo Trevisan, localizada logo na entrada aqui da Câmara de Vereadores, recebe a exposição Retrato Estacional até o dia 27 de setembro. A exposição Retrato Estacional que está aqui no espaço Novos Talentos da Casa Legislativa de Santa Maria, nos convida a passear por um jardim pictório que faz menção subjetiva e autêntica da realidade. A ideia é nos aproximar ainda mais da natureza. A exibição, ao todo, conta com oito pinturas no estilo acrílica sobre tela. Cada uma dessas obras possui em seu título a referência a uma planta conhecida. A artista visual responsável pela amostra fala mais sobre o assunto. Eu utilizo, então, tinta acrílica, acrílica sobre tela, de algodão. O processo começa, então, com a escolha do suporte, depois eu faço a coleta de materiais, faço a preparação das tintas conforme eu vou fazendo a pintura. E é uma espécie de carimbo, assim, eu utilizo a folha como um carimbo, então, para mim, é interessante que essas folhas que eu coleto, elas tenham essas nervuras mais aparentes. Algumas das espécies que eu utilizei foram coleus, dália, o próprio couve-flor, beterraba, que são plantas, assim, que a folha tem um aspecto mais interessante, que eu sei que vai deixar uma marca mais interessante na pintura. Essa amostra artística fica em exibição na Câmara de Vereadores até o dia 27 de setembro. O horário para a visitação é das 7 horas e 30 minutos da manhã até a 1 hora e 30 minutos da tarde. Para artistas, tanto iniciantes quanto já experientes, é muito importante. É um espaço público, gratuito, com uma grande circulação de pessoas, então, é de fácil acesso, né, então, eu acho muito importante, principalmente por a gente ser conhecido como uma cidade de cultura, né, ter esse espaço que é muito legal, é grande, tem os materiais necessários para a gente expor, então, eu acho bem importante. Para quem, então, gosta de arte, mas, sobretudo, para quem gosta da natureza, gosta de plantas, fica esse convite para visitar esse Jardim Pictorico. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania. Música E aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto